E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra, galera, e o Tubarão voltou no bunker, puto, pra caraca, olha isso galera, olha isso, vamos descer aqui galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Será que o meu corpo tá lá? Caraca, se eu perder aqueles cartãozinhos todos lá, vou pirar cara, vou pirar, foi em vão, perdi arma pra caraca, recurso pra caraca, porra, pra dar um mole daquele cara, fui dar uma olhada pro lado aqui, que putz a vida, que minha filha chegou aqui no quarto aqui cara, o gigante pegou e porra, deu uma abraçada cara, impressionante aquele gordão lá cara, meu Deus do céu, tão muito bolado, muito bolado, mas vamos lá, vamos ver se nosso corpo tá lá, tomara que esteja cara, na floresta não fica né, Mas vamos ver se aqui no bunker aqui fica, a gente vai partir direto pro andar 3 aqui, nós já fizemos uma limpeza geral, vamos lá galera, vamos torcer aí, pensamentos positivos, porque, olha aí, que isso? Galera, o bunker não foi zerado? Que isso cara, vou ter que fazer tudo de novo? Ah não, ah não, pensei que tinha que fazer tudo de novo, beleza, vamos aqui por aqui, pô, que susto galera, pô, tem que gastar aquelas armas todas de novo aí, ó, pirar né, beleza, vamos aqui ó, aqui tem um gordão aqui ó galera ó, esse safado aí, que atirou na gente rapaz, não pode chegar muito perto, mete o pé, mete o pé ó, tá dando um lagzinho aí ó, Show, show, matamos ele aí, beleza, cartão vermelho, galera, vamos direto lá, pô, mas tá as paradas mortas aqui, e tá aparecendo zumbi ainda, pô, que que não apareceu naquela hora? Olha aí a quantidade de zumbi que tem aqui, pô, estranho pra caraca hein galera, o jogo tá roubando aí hein galera, será? É, 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 vamos ver, vamos ver, vamos passar direto aqui, beleza, tem zumbi todo morto ali, aqui eles estão presos lá ó, não dá pra tirar neles ó, e dá pra tirar daqui hein galera, dá pra tirar daqui, beleza, show, vamos lá, aquele ali morreu, aquele ali morreu, beleza, tá maneiro, aquele ali nós matamos aqui, beleza, vamos por aqui, tem uma parada aqui, não dá pra passar, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que eu tô boladão aqui ó, tô boladão aí, tem um grandão ali, não, vamos deixar ele por último ali, eu não vi que tem nada ali dentro cara, não tem nada, tem outra passagem ali galera, vamos lá, vamos lá ver se a gente consegue aqui, vamos passar direto aqui cara, vamos passar direto aqui que, tô bolado cara, tô boladão, beleza, aqui não tem passagem, opa, aqui tem, é aqui ó, não, beleza, beleza, vamos voltar aqui, fui pra cá, caraca, um labirinto essa parada aqui galera, que isso, vamos lá, foi por aqui, não, aqui tem uma paradinha do cara aqui ó, tem um cartãozinho verde aqui, beleza, entramos aqui né, passamos direto, vamos lá, foi aqui que o gordão pegou a gente galera, não, foi aqui não, foi aqui ó, aí tá travando galera, tá travando meu jogo, pô meu corpo aqui galera, meu corpo aqui, caraca, tô feliz demais cara, pô peguei meu corpo, ha 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 moleque, aí sim, o jogo é maravilhoso demais cara, o jogo é maravilhoso demais, que isso, que isso, top, pô que felicidade cara, você não faz ideia a minha felicidade aqui, ha ha, vamos pegar aqui, nossa glockzinha aqui, beleza, show de bola, caraca, eu tinha que voltar aqui pra ter certeza galera, porra, show, show de bola, aquela parada ali, eletricidade ali cara, ih moleque, beleza, não tem nada importante aqui, vamos lá, será que a gente toma choque ali galera, vamos abaixar daqui, vamos ver o que que tem ali, beleza, beleza, show, show, vai ser só na pistola galera, não quero nem saber, não quero nem saber, vai ser só na pistola, vamos lá, vamos agachar daqui ó, cadê, ah é aquele ali não, aquele ali eu vou na, aquele ali eu vou no, nessa serra aqui cara, não tem jeito, vou abaixadinho aqui, vou, caraca, o jogo tá dando lagzinho sinistro galera, que isso cara, que isso, beleza, aqui ó, tem uma paradinha aqui, vamos lá, vamos lá, caraca, tô feliz galera, galera, pensei que ia perder tudo que tinha ali, abriu aqui, uma parada aqui, vamos, vamos, vamos colocar nossa, nossa glockzinha aqui galera, vamos colocar, colocar nossa glockzinha aqui, vamos ver quais são os zumbis que tem ali, é o de 300 galera, é o de 300 e o de 500, mete o pé, ah moleque, tô gastando arma pra caraca aqui, tomara que essa porcaria, e, compense hein galera, compense porque, tô gastando muito aqui, beleza, beleza, vamos botar outra, vamos botar essa aqui, vamos botar essa aqui, pra pegar aquele gordão lá cara, aquele gordão lá, é sinistro, aquele gordão lá é sinistro, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a metraca logo nele, beleza, isso aí, ah meu Deus do céu, que jogo safado, show, pula aí safado, beleza galera, rapaz, que tanto, que tanto lugar é esse cara, não sabia que era assim tão difícil não hein galera, na moral, não sabia que era assim tão difícil, aquela porta tá aberta, aquele zumbi ali, provavelmente eu já tinha matado eles, beleza, eu já tinha matado aquele safado ali cara, olha lá, olha lá, um montão ali ó, ó, um montão de zumbi ali ó, beleza, show, show, rapaz, botar no automático aqui, que isso moleque? moleque, moleque, o estrago que nós fizemos, meu malandro, que isso, eu tô gastando muita arma cara, na moral, tomara que, que seja recompensado essa parada aí cara, tomara, tomara porque, na moral, isso não é normal não gastar isso tudo não hein galera, não é normal, beleza, aqui, vamos por aqui ó, tem um caixotinho aqui, e moleque, será que a gente vai zerar mesmo esse bunker aqui, hoje, vamos lá galera, vamos lá, beleza, show, olha isso, cartão vermelho galera, cartão vermelho, vamos dar a volta aqui, tem um baúzinho ali, aqui não tem mais nada não, vamos pegar aqui ó, opa, aqui tem um de 300 aqui, aqui abre por lá né galera, aqui abre por lá, vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente, rapaz, que vacilo que eu dei, morri ali, fiquei desesperado, achando que meu corpo não ia tá lá galera, achando que meu corpo não ia tá lá, beleza, show de bola, pegamos nove cartõezinhos aí, cartões, vamos ver aqui galera, vamos invadir aqui ó, invadindo devagarinho aqui, ih moleque, aqui tem uma parada escurona mano, que porcaria é essa, ih rapaz, será que eu consigo passar aqui galera, será, eu tinha que tacar máscara né, eu tinha que tacar máscara pra poder passar aqui galera, não tem jeito, será, o foda é a gente morrer aqui hein galera, porra galera, eu vou buscar máscara aí, e eu vou buscar máscara cara, eu tenho uma máscara lá, eu vou buscar, não vou arriscar aqui sem a máscara não cara, deixa, é, não sei, não sei, não sei galera, vou pensar o que que eu vou fazer aqui, não sei galera, na moral, não vou arriscar aqui sem a máscara não, rapaz, eu nunca vi galera, eu nunca tinha acompanhado, por isso que eu tô perdido aqui sem a máscara, tá vendo lá ó, lado de lá, nós parece que nós zeramos ali ó, o gordão caído ali ó, tá vendo, tem o gordão caído, acho que a gente teria que vir pra cá, aqui, mas aqui tem ó, aqui tem gente aqui ó, o foda é a gente não conseguir entrar ali, vamos entrar aqui, vamos voltar, Jesus, não dá não, não dá não galera, eu vou fazer o seguinte, vou buscar a máscara, depois eu volto, galera é o seguinte, eu cortei um caminho aqui cara, que eu ia tentar voltar, olha isso, tá vendo aí ó, vamos ver, vamos ver o que acontece aí, vamos passar pra cá, tem umas paradas abertas aqui já, eu cortei um caminho aqui, não precisou passar ali ó, esse lado aqui, será que eu tenho que passar aqui, não tem jeito, vamos ver aqui galera, vamos ver, eu acho que vou ter que passar por ali mesmo, pra poder zerar o bunker, tem um aqui ó, tem um gigante frenético aqui, beleza, pra gente zerar o bunker, tem esses carinha aqui, ah, aqui tem uns baúzinhos aqui ó, pra abrir hein galera, por isso que eu preciso da máscara, é por isso aí ó, que eu preciso da máscara, entendeu galera, tá vendo, tem umas paradas pra pegar ali, agora não sei o quanto tempo que a máscara dura né, vamos fazer o seguinte, vamos matar logo esse, cadê, vamos vir aqui ó, beleza, show, aqui tem um zumbi aqui ó, vamos lá, tô errando aqui ó, caraca mano, caraca, tá travando demais aqui galera, tá travando demais aqui, beleza, show, já era, já foi de ralo ele aqui hein, beleza, beleza, vamos lá, não sei se essa daqui vai dar cara, porra, vamos pegar essa outra aqui cara, vamos pegar essa outra aqui, porque eu não vou vacilar com ele ali, depois a gente usa pra outro jeito galera, depois a gente usa pra outra parada, vamos lá, caraca, minhas armas tá acabando galera, minhas armas tá acabando, vamos lá, que isso cara, mete o pé, caraca, caiu malandro, caiu, caiu, caiu pra nós aí, cartãozinho vermelho, temos 11 galera, temos 11, aqui tem outro gigantão aqui ó, vamos comer essa parada aqui, beleza, vamos lá, porra, gigantão tá aqui ó, tem outro gigantão aqui ó, é aqui ó, é aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, cartão verde, beleza, aqui não tem nada, precisaria de pé de cabra, não precisa de pé de cabra, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, caraca galera, vou ter que matar ele agora aqui hein, rápido, senão ele vai matar a gente galera, quase galera, ele tava na portinha esperando a gente cara, na portinha, que safado malandro, quase que a gente morre aqui malandro, ia ficar muito bolado cara, ia ficar muito bolado mesmo galera, que isso, cartãozinho vermelho aqui, show, mais um tô com 13 cara, tô com 13 cartões vermelhos, vamos ver se aqui pega alguma coisa aqui, eu acho galera, que nós zeramos já o bunker aqui, eu acho, eu acho que eu só vou ter que pegar aquela máscara lá, beleza, pra poder pegar aquela parada ali, beleza, vamos lá, vamos lá, deixa no comentário aí que vocês acham aí, se realmente eu zerei o bunker aqui, beleza, vamos ver aqui, se já abrimos aqui ó, aqui nós não abrimos aqui não hein, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, beleza, vou fazer o seguinte, eu vou buscar a máscara lá, opa, cartão vermelho, cartão amarelo, tá maneiro, zeramos aqui, zeramos aqui e eu vou vasculhar tudinho né, nós temos vários dias, é aqui galera, é aqui ó, a parada tá aqui ó, abrimos aqui ó, tá vendo aí ó, tem uma parada ali, a gente tem que entrar ali, vamos ter que entrar ali galera, vamos ter que entrar ali, vou fazer o seguinte galera, vou buscar a máscara lá, pra finalizar esse vídeo aqui hein galera, pra finalizar esse vídeo aqui, eu vou buscar a máscara, e vamos lá, vamos com tudo aqui, já matamos tudo aqui, tô num labirinto aqui, que eu nem sei onde eu tô mais hein galera, nem sei onde eu tô mais, beleza, sei nem como eu saio daqui cara, sei nem como eu saio daqui, vamos lá, aqui tem um, ah tá aqui galera, tá aqui beleza, vamos pro andar um aqui, vamos lá galera, vou buscar minha máscara e já volto, então galera, chegamos aqui, se vocês verem que eu fiz alguma coisa de errado aí, que é isso aí, diminuiu pra 44, se eu fiz alguma coisa de errado aí galera, vocês deixam no comentário aí, me falam, valeu, me fala se eu fiz alguma coisa de errado aqui ó, vamos ver aqui ó, pegar aqui logo aqui ó, cadê galera, cadê, vamos lá, vamos lá, nossa máscara, vamos ver se vai durar bastante aqui galera, vamos ver se vai durar bastante, rápido, 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 não veio nada de bom galera, mete o pé, 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 quase que eu morri galera, quase que eu morri, não veio nada de bom aqui hein galera, nada de bom, não sei onde pegar outra máscara aí, deixa no comentário aí galera, não tinha nada de bom, tinha duas paradinhas ali, que deu pra abrir ali, não deu, galera, eu acho que eu zerei aqui, valeu, zerei o bunker aqui, depois eu vou só recolher os itens que ficou galera, valeu, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like de vocês, comenta aí o que vocês acharam aí, valeu, e vamos que vamos galera, vamos que vamos, que a parada é insana aí, olha isso galera, olha isso, esse cara é muito zumbi caído no chão, é muito zumbi caído no chão, vamos pegar tudo que tem direito aqui, pra gente ir subindo no caminho, a gente vai pegando, o que tiver no caminho a gente vai pegando galera, o que tiver no nosso caminho aqui, a gente vai pegando aqui, que aqui a gente, é carne de pescoço mesmo, deu certo aqui as paradas aqui, beleza, beleza, vamos ver, vamos vir aqui galera, vamos vir aqui ó, vamos pegar logo aqui, vamos subir lotado, vamos subir lotado, porque é tudo nosso aqui galera, tudo nosso aqui, aqui é tudo nosso mesmo, beleza, nossa parada, não vou pegar essa porcaria né cara, e tem um zumbi aqui galera, tem mais aqui galera, não zerei não hein, não zerei não hein, ó, ó, tem mais três gigantes ali hein galera, não zerei, vamos lá, beleza, beleza, ah, esses daqui é amorezinha galera, amorezinha esses daqui, só na metraca, beleza, show, já era, já matamos todo mundo aqui, cadê, não deixou, ah, deixou um cuponzinho aqui pra gente, e eu pensando que tinha zerado hein galera, e eu pensando que tinha zerado hein, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, beleza, beleza, acho que agora foi hein galera, acho que agora nós zeramos essa parada toda aqui, beleza, opa, combustível aqui, e depois a gente volta aqui pra pegar, aqui não pega nada, beleza, aqui também não pega nada, aqui tem outra porta, olha isso galera, outra porta aqui ó, show, pega aí ó, tem uma paradinha aqui, é galera, zeramos ou não, e tem muita coisa ainda pra zerar aqui hein, tem muita coisa aqui pra zerar, vamos beber uma água aqui, cadê, comida, 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 vamos botar pra cá comida aqui, galera, tem que ficar esperto aqui ó, se ele tiver logo aqui na portinha, a gente não morreu hein galera, a gente não morreu, a gente não morreu pra ele, beleza, beleza, isso aí galera, isso aí, pra não morrer igual naquela hora que a gente morreu lá galera, igual naquela hora que a gente morreu, pô, cupom amarelo é sacanagem cara, cupom amarelo é sacanagem né, pô, poderia vir uma parada melhor aí pra gente hein galera, poderia vir uma parada melhor aí pra gente, eu já tive aqui nessa parada aqui cara, não sei o que tá acontecendo aí que o jogo tá, tá zoado, o jogo tá zoado, eu já tive aqui hein, eu tenho quase certeza que eu já tive aqui, não teve nada de bom aqui, brincadeira hein galera, brincadeira, eu acho que agora nós zeramos cara, zeramos aqui bonito aqui ó, ficou relógio nele aí, beleza, show, zeramos, zeramos sim galera, zeramos, vamos ver aqui esse baú aqui se tem alguma coisa pra subir, não tem, beleza galera, vou subir aqui e vou finalizar o vídeo aqui, limpando a parada todinha, valeu, nós conseguimos bastante cartões, quem sabe a gente consegue cartões novos aí galera, cartões novos aí nas florestas, porque aqui nós zeramos, valeu, então eu agradeço de coração aí vocês, tamo junto, abração, fui!